Respondendo comentários Arroba DC Jéssica Antes de começar o curso, precisa ter Certificado de ator, não é? Não Não precisa, a gente já falou isso Quantas vezes, eu não aguento mais Eu não aguento mais A questão é Ah não, tem uma coisa Você tá olhando É rapidinho, você tá olhando pro lado errado Eu tô aqui, ó Isso, é aqui Isso Vai, fala aí A questão é Deixa eu pegar o foco aqui Eu brilho tanto que eu estouro a luz A questão é Tem mania de terminar as frases de boca fechada Não sei o que tá acontecendo A questão é Você precisa ter DRT de ator Pra poder trabalhar com dublagem Você não precisa necessariamente do certificado pra fazer um curso, entendeu? Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa Tá entendendo? Ai, não aguento, fala demais A gente já falou isso tanto Paula Aguiar Tem gente que tá se capacitando Tem muito tempo Pra fazer um trabalho bom Anos de teatro Anos de dublagem Pra chegar um pouco mais preparado lá no estúdio Sabe o que eu adoro? Gente que valoriza as coisas Gente que valoriza o estudo, entendeu? É isso aí, Paula Tem que se especializar mesmo Sejam como a Paula, pessoal Olha que exemplo de dubladora, de atriz Sabe tudo o que tem que fazer Olha que exemplo de dubladora, de atriz Sabe o que tudo tem que fazer Olha só como eu tô falando bonito Vocês estão gostando das minhas palavras? Sou cantora e tenho paixão por dublagem Como eu poderia fazer isso? Gostaria muito de fazer Parabéns ao elenco de dublagem brasileiro Na minha opinião É um dos melhores do mundo Não é só na sua opinião não, tá? É na opinião do mundo todo Todo mundo sabe que o Brasil É o melhor em dublagem E respondendo a sua pergunta Onde você pode fazer? Onde você acha que você pode fazer? Onde será que ela pode fazer, Luizinha? Onde ela pode estudar dublagem? Onde será? Eu acho... Aqui! Que tal fazer aqui com a gente? Vem! Aqui! Vem! Aqui! Vem! Aqui! Aqui! Aqui tem inclusive um curso muito legal De canto pra dublagem Com a Mabel César e o Rafa Vilar Que é incrível E junta as duas coisas Vamos dublar? Eu queria saber se por eu morar em uma cidade sem estúdio Eu só poderia fazer o curso de dublagem Quando me mudar pra cidade com estúdio Ou tem outro jeito de realizar algum tipo de curso Onde será que você vai fazer um curso Que tem dublagem online? Onde será? Onde será? Fala pra ele, Bloquinho Fala pra ele Aqui! Na sociedade brasileira De dublagem Aqui, porra! A gente sempre fala isso Aqui tem curso de tudo que é coisa Vem fazer curso com a gente Magdiel Os fantoches são a melhor coisa desse canal É... É... Ele falou os fantoches Então, com certeza, ele tá falando de mim Se ele tá falando no singular Ele só pode tá falando de mim Que sou a estrela desse canal Porque você acha que você é Muito obrigada! Claro que não é Muito obrigada! Eu que sou o estrelo desse canal Sou eu Quem veio primeiro? A Luizinha ou o Glauquinho? Eu acho que foi o Glauquinho, hein? Olha aí no histórico de Instagram Pra ver que eu... Vem aqui então! Vem aqui você! Eu vou aí! Você vai ver só! Siga a gente para mais conteúdo E deixe o seu like se você gostou E não esquece de comentar também Porque vai que a gente leu seu comentário por aqui Você vai ver só que você gostou E não esquece de comentar também E não esquece de comentar também